Olá amigos! Tudo bem? Espero que sim! Bem-vindos ao canal Frutas do Mundo Todo! A bola da vez é a framboesa. Seu nome científico é Rubuzidaeus. A framboesa é uma fruta deliciosa e suculenta que é popular em todo o mundo. Ela pertence à família Rosaceae, que inclui outras frutas como morangos, maçãs e peras. A framboeseira é um arbusto espinhoso que pode atingir até 2 metros de altura. A fruta tem uma cor vermelha brilhante e um sabor doce e ácido ao mesmo tempo. Ela é rica em nutrientes essenciais, como vitamina C, vitamina K, folato, potássio e magnésio. Além disso, ela contém antioxidantes, que ajudam a proteger as células do corpo contra danos causados por radicais livres. Esses antioxidantes também podem ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e câncer. Podem ser consumidas frescas ou congeladas, e são usadas em muitas receitas, como sobremesas, molhos, geleias e vitaminas. Elas também podem ser adicionadas a saladas e pratos salgados, como frango grelhado ou salmão. Além de seu sabor delicioso e seus benefícios nutricionais, a framboesa também é conhecida por seus efeitos medicinais. Ela pode ajudar a reduzir a inflamação, melhorar a digestão e ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Porém, é importante ressaltar que algumas pessoas podem ter alergia à framboesa, principalmente aquelas com histórico de alergias a outras frutas vermelhas, como morango e amora. Alguns estudos também sugerem que a framboesa pode ajudar a prevenir o câncer e promover a saúde do coração. No entanto, é importante lembrar que a framboesa não deve ser usada como um substituto para medicamentos prescritos por um médico. Se você está preocupado com sua saúde, consulte um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança em sua dieta. Em resumo, a framboesa é uma fruta deliciosa e nutritiva que pode ser consumida de muitas maneiras diferentes. Ela é rica em nutrientes essenciais e antioxidantes, e pode ajudar a prevenir doenças crônicas e melhorar a saúde geral. Se você ainda não experimentou a framboesa, dê uma chance, você pode se surpreender com o quão saborosa e saudável ela pode ser. Então é isso! Gostou? Existe alguma fruta que você gostaria de conhecer melhor? Comenta aí! Deixe seu like e se inscreva! Ajude a gente a crescer! Juntos podemos ser muito maiores! Obrigado por assistir!